Foi com emoção que a mãe de Carlinhos recebeu a notícia da prisão do pai do garoto e ex-companheiro dela, Carlos Atias. O empresário argentino foi preso em Buenos Aires, acusado de esconder o menino e obstruir a justiça. Além dele, uma idosa, babado menino, e um sobrinho dela também foram detidos pela polícia. Para mim o mais importante é ter meu filho, mas veio a esperança de que com a prisão do pai de Carlinhos, isso ia terminar. O drama de Cláudia teve início há quatro anos, na noite de Natal de 2015. Há um ano, a justiça determinou que o pai de Carlinhos trouxesse o menino de volta ao Brasil no dia 28 de fevereiro de 2019. Mas o retorno não aconteceu. O empresário informou à polícia que dia antes da viagem, o menino escreveu uma carta e fugiu de casa. Até hoje, a mãe não acredita nesta versão. Eu gritei aos quatro vendos, dizendo que era mentira e que aquilo não era verdade. E que era mais um plano para o pai de Carlinhos escondê-lo. A esperança agora é que o menino Carlinhos seja encontrado na Argentina. Em meio à incerteza do retorno dele, restam a dor e a saudade de uma família. Não tem nada que eu possa fazer hoje em Buenos Aires. Assim que eu fico, contendo também a ansiedade das irmãs de Carlinhos, que igual como eu, mãe, choram a ausência do irmão. A esperança agora é que o menino Carlinhos se encontrou. A esperança agora é que o menino Carlinhos se encontrou. A esperança agora é que o menino Carlinhos se encontrou. A CIDADE NO BRASIL